Pois é, Tatu, aqui na Câmara Municipal de Umarama, o Departamento Jurídico, a Procuradoria Jurídica já protocolou, através do seu procurador de Emerson Castilho, um recurso junto ao Tribunal de Justiça para contrapor a decisão tomada pela desembargadora de forma monocrática sobre a cassação, ou melhor, a suspensão do decreto de cassação do prefeito Celso Pozobon. O decreto foi assinado, deixando bem claro, pelo presidente da Câmara, após a decisão tomada pelo plenário, de forma unânime, no mês de janeiro deste ano. Emerson Castilho, qual o teor deste documento protocolado, qual a intenção agora da Câmara e esse passo, Tatu? Bom, essa decisão tomada de forma monocrática, ela veio de uma forma heterodoxa. Então, nós entendemos que devemos protocolar contra a decisão, contra uma decisão de um colegiado. Então, nós impugnamos isso, demonstrando que essa não seria a forma de se fazer. E também, uma vez que ela já tinha decidido favorável há poucos dias atrás, e ela não houve nenhum fato novo que justificasse essa mudança e nem essa decisão de forma monocrática. Se fosse decidir, que fosse, então, pelo colegiado de desembargadores. Então, esse é o ponto forte da decisão que ela tomou de forma equivocada, ao nosso ver. Bom, ela tomou uma decisão baseada no quê para suspender o decreto de cassação de anos? Tá. Esse pedido de suspensão do decreto já veio aqui no Fórum de Humarama negado. Então, são três pedidos. São por falta de defesa, de um pedido de acariação, por voto antecipado manifestado nas redes sociais, e por um indeferimento não fundamentado segundo a defesa. Porém, a acariação já foi pedida fora de prazo. Já teria dado a oportunidade de apresentar dez testemunhas no caso do Celso. E, após isso, eles tentaram fazer uma acariação. E foi indeferido e foi fundamentado. O segundo foi que houve manifestação de vereador nas redes sociais antecipando o voto. Ocorre que essa discussão já foi judicializada, já foi arquivado esse processo, e, junto ao decreto, essa forma já tinha concluído a instrução. Então, não houve nenhuma ilegalidade nessa manifestação, porque já tinha sido concluída a instrução processual. E, por fim, no dia da votação, de forma fora do processo, eles apresentaram um pedido. Então, tentando inovar aquilo que já havia sido estabelecido pelo decreto-lei 201 de 67. Então, a forma de rebater isso tudo foi apresentado junto ao Tribunal de Justiça. Bom, é importante a gente lembrar também que Celso Pozzobon, então, depois dessa decisão, desta desembargadora, ele voltou a ser prefeito, mas permanece afastado. Agora, o James só explica uma coisa para a gente. Ele recebe de volta o foro privilegiado, James, nesse caso? É, a prerrogativa de função, uma vez suspenso o decreto que caçava, sim, ele volta a ter o status, então, de prefeito, sim. Pois é, aconteceu lá no procedimento, no Projud, que é um sistema, que, após a decisão, nós deveríamos ter sido intimado ou até o Procurador-Geral de Justiça. e aberto o prazo para manifestação ou cientificação da decisão. E, até agora, nós não fomos cientificados formalmente. E foi aberto o prazo de cinco dias para manifestação do prefeito Celso Pozzobon. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti